Shrek é ainda a fábula moderna mais importante da nova geração. Satirizando completamente todos os clássicos já criados pela Disney, o filme tem uma legião de fãs desde seu lançamento no início da década dos anos 2000. E hoje eu vou trazer pra vocês o meu top 10 melhores momentos ou passagens do filme do Shrek que a gente tem que relembrar e comentar porque, gente, é simplesmente genial. Hoje o vídeo é Shrek. Autenticidade, a gente vê por aqui coragem também, porque quer queira ou não, Shrek, ele é corajoso e ousado. E a gente vai ver isso porque nas 10 cenas que eu separei pra comentar com vocês, são quase todas um absurdo. E não tem essa cena, tá? Tem análise de personagem também. Por exemplo, a Fada Madrinha, que aqui eles deram um outro significado completo pra esse personagem que nos clássicos da Disney é a salvadora de vidas aqui, e ela é a destruidora de vidas totalmente. A gente vai comentar sobre ela. A gente vai comentar sobre o Shrek no geral num top 10. Então, bora pra lista que aí chegando lá vocês entendem melhor. Bora! Em décimo lugar, o Pinóquio de calcinha. Gente, ó, a gente já começa. Absurdo. Bom, o fato é que em Shrek 2 tem um momento em que eles têm que salvar o Shrek, que tá preso lá num calabouço, né? O Shrek bonito, que inclusive eu vou cobrar. Ele vai entrar também aqui no ranking. Só que o biscoito não tá alcançando lá pra poder libertar eles, as amarras e tal, né? Então ele pede pro Pinóquio mentir. Falar uma coisa mentirosa pro nariz dele crescer. E aí eles sugerem, fala que você não tá usando roupa íntima feminina. E aí ele fala, não tô usando com aquela vozinha dele, né? Gente, aí o nariz dele cresce. E aí a gente pensa, só pode ser Shrek. Só dá pra... Só no Shrek o Pinóquio usa a calcinha. E é engraçado porque, enfim, Shrek ele é todo engraçado, né? Então quando ele desce, eles recriam aquela cena famosa de Missão Impossível, aonde ele desce, né? No cabo e tal, fica assim no chão. Só que aí ele desce todo embolado nos fios, porque ele é uma marionete, né? Ele desce todo desgraçado desde lá de cima. Pra culminar no fato dele estar de calcinha. Então assim, não teria como eu não colocar ele no décimo lugar aqui de... De cenas memoráveis, fala sério. Em nono lugar, o príncipe não vai salvar a princesa. Aqui já é uma passagem, né? Em nono lugar, falando de Shrek... Gente, isso é outra coisa que assim... Tem duas coisas das quais eu vou comentar aqui. Que em Shrek, eles desconstruíram completamente toda a ideia. Porque enquanto nos clássicos, o príncipe, ele é a figura viril. Ele é a figura masculina que meio que vai salvar a princesa, né? Na torre, vai matar o dragão, vai encontrar quando ela tá com os anões. Enfim, tem várias passagens de príncipes na Disney. Aqui, o príncipe, ele é um nanico do eco gigantesco. Tanto que o Shrek até comenta, né? Porque ele é pequenininho, mas o castelo dele é enorme. E aí o Shrek fala assim... Será que ele tá tentando compensar outra coisa? Esse deve ser o castelo do Lorde Farquhar. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Porque é isso, né? O Shrek é cheio de duplas conotações, né? De piadas de duplo sentido. E aí o que eu mais gosto é que ao invés dele ir salvar a princesa, ele contrata alguém pra ir salvar ela pra ele. Ele fica ainda escolhendo, né? A princesa no espelho da bruxa da Branca de Neve que tá ali com ele. Porque chegou a hora de conhecer as candidatas a noivais de hoje. E aqui estão! Não teria como eu não comentar a Dreamworks desfazendo a ideia do príncipe encantado que a gente tem. E não pior, né? E melhor, colocando o Shrek, que é um ogro que nas histórias tem que ser aquele bicho, tem que ser o vilão, digamos assim, pra ir fazer o papel do príncipe. E no final desconstruindo tudo, né? Já que a Fiona se apaixona por ele e tal. É incrível, gente. O Shrek é incrível. Então assim, em nono lugar, o príncipe contratando um cara pra ir salvar a princesa. Isso é demais. E em oitavo lugar, a Fiona dizendo que tá grávida em Shrek terceiro. A gente já sabe que em Shrek terceiro, ele tá com medo, né? De se tornar rei. Na verdade, ele tá com medo de meio que constituir uma família, ter responsabilidades, coisas do tipo. A gente percebe que o Shrek, ele gosta de ser uma pessoa livre, assim. Ele tá com a Fiona, eu tô com a Fiona, você tá comigo e a gente não tem nada de nada. Inclusive, muitos casais modernos são desse jeito, né? Muitos casais modernos optaram por não ter filhos, por exemplo. Hoje é uma coisa super comum. Mas o fato é que a Fiona fica grávida, que no caso ali, a gente pensa que o pior presidente do Shrek é se tornar rei, né? Até que ele descobre que ela tá grávida e aí ele começa... Ele tem um sonho muito engraçado, onde ele vê as crianças... E é tão fofo, né? As crianças do Shrek. Que ele vê as crianças, ele vê no carrinho. A criança vomita nele. E assim, isso é alusão ao exorcista, tá? Do jeito que essa criança vomita no Shrek, é alusão à rega do exorcista, que ela vomita no padre. Pra você ver como ele demoniza mesmo a ideia dele ter filho. Mas o mais legal é que quando ela tá pra contar que ela tá grávida, ela não consegue falar. O que foi? Eu estou... E é muito engraçado, porque uma das vezes quando ela vai falar e ela é interrompida por causa do som, o cara tá passando na frente, o Shrek, porque tem muito dessa piadinha, o Shrek pega o negócio e fala, o que que é? Não, não, eu disse que eu estou... E aí ela fala, tô grávida. E aí é engraçado, porque o pessoal lá comemora, né? E aí, que legal. O Shrek fica, tipo, ah, que bacana. Eu disse que eu estou grávida. E aí começa o pesadelo dele. Em sétimo lugar, nós temos um ícone de cena que se tornou um meme, se tornou um marco de Shrek. Assim, quase que é mais famoso do que toda trilogia, que é o olhar do gato de botas. Quem nunca se deparou com o olhar que o gato de botas faz, quando ele se sente ameaçado, quando ele vê que vai dar ruim pra ele, pra ele poder atacar os inimigos. Gente, eu vou falar pra vocês que eu me lembro quando lançou Shrek 2, a gente via em todos os lugares. Até hoje não tem como a gente assistir, e quando ele faz, a gente não fala, ah, que coisa linda, assim, tipo... Eu, assim, Shrek, ele tenta não ser fofo, né? Ele tenta não apelar pra fofura, porque é algo que a Disney explora muito, até a Disney Pixar, né? Explora muito essa questão da fofura, porque sabe que a gente se rende a coisinhas fofas. Então essa é uma das únicas coisas realmente fofas em Shrek, em toda a trilogia de Shrek. E realmente funciona. Porque apesar de ser fofo, a finalidade não é fofa, né? A finalidade é só chamar a atenção pra atacar o águia em seguida. Então tá aí, sétimo lugar, o olhar do gato de botas que, ai, não dá pra não amar. E em sexto lugar, a Mamãe Urso. Aqui é um easter egg, gente, é um easter egg, porque pouca gente, não é pouca, né? Na época de lançamento e tals, até viralizar, né, vídeos curtos, etc, na internet, pouca gente tinha de fato percebido o que que acontece com a Mamãe Urso. Mas vamos lá que eu vou explicar. Quando eles estão naquela fila onde tá acontecendo uma blitz, né, até que o burro tá pra ser vendido, né? E a mulher fala, ele fala, chega na hora e ele não fala nada. E aí quando ele começa a voar por causa do pó, acho que dá sininho, né? Aí ele começa a falar e aí ele fala, ah, eu vou me libertar, vou embora e tals. A gente pode ver que os ursos, eles estão enjaulados, que são os ursos da fábula da Caixinhos Dourado, né? A Caixinhos Dourado e os três ursos. Mas um detalhe que passou despercebido por muitas pessoas é que, depois dessa cena, algumas cenas pra frente, nós vemos a Mamãe Urso de novo, porém ela agora tá morta e ela é o tapete do quarto do Lord Farquaad. Do quarto do vilão do filme. E assim, pra não ter erro, eles deixaram ela com o lacinho. Então você vê a Mamãe Urso na jaula e depois você vê ela morta. Gente, eu tô rindo com todo respeito. Porque isso é um absurdo. Depois você vê ela morta no quarto do Lord Farquaad. Com o lacinho e tudo. Olha que absurdo. E pior. Porque assim, né, fica pior essa cena. Por quê? Porque depois a gente vê o Papai Urso e o Bebê Urso chorando. Que eles estão ali, tipo, assim, ó. Gente, eu, quando eu percebi, eu fiquei, tipo, mentira. Por isso, em sexto lugar, pra mim, é a Mamãe Urso até como forma de homenageá-la. Foi guerreira. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa. E em quinto lugar, já puxando esse lance de morte, o pai da Fiona morrendo, já como sapo. Porque em Shrek 2, quando a Fada Madrinha joga lá o feitiço no Shrek, o rei pula na frente pra não pegar nele. E aí ele é transformado num sapo. Descobre que aquele feitiço trata-se da Fada Madrinha, removendo o lance do Felizes Para Sempre do ser em si. E a gente descobre que ele é o sapo da história A Princesa e o Sapo. Tem até um lance que no quarto deles, essas dicas já eram mandadas, né, a respeito de que ele era um sapo, por causa da decoração da parede e tal. Mas o lance é que em Shrek 3, ele morre. E aí quem vai herdar o castelo, tudo, vai virar o rei e a rainha vai ser o Shrek e a Fiona. Mesmo no leito de morte, ainda faz piadinhas. Mas a cena dele morrendo, gente, eles não deixam passar nada aos produtores do Shrek. Porque é muito engraçado, porque a gente pensa que ele morreu. E aí ele não morreu, porque ele faz todo um negócio que tá sem ar, não tá conseguindo falar. Aí ele morre. E aí o gato tira o chapéu. Fica, ó, meu Deus, porque todo mundo já vê. Ah, morreu, né? Aí ele volta. Do nada ele volta a falar. Assim, nada aconteceu, eu voltei a falar. Aí o burro ainda fala, bota o chapéu. Não, ainda não é a hora. E aí ele fala pela segunda vez. Aí ele morre de novo pela segunda vez. E tipo, dessa vez a gente pensa, não, morreu mesmo. Porque pousou até uma mosca no olho dele, né? Aí mostra, né, a mosca voando. Ele pegando a mosca e voltando a mastigar. E nessa hora dá raiva, porque ele tava prestes a falar. O que que ele tinha, porque eles perguntaram, né? Quem que é o sucessor na coroa pra eu poder ir atrás dele? Aí quando ele tá pra falar, ele meio que morre. Desfalece. E isso é muito clichê de filme, gente. Assim, tipo, a pessoa tá prestes a soltar a parábola. Tá prestes a soltar a verdade que vai libertar o povo todo. Vai lá e morre. Mas aí ele volta e fala numa boa. É o Arthur. Vai atrás do Arthur. Mas o lance não é isso. O lance é a morte dele. Porque eu acho muito engraçado. Como nem nesse momento eles deixaram que a coisa fosse mais pesada. Claro que depois fica, né? Porque aí toca uma música tão... Eu acho aquela música tão sentida. Mas, enfim, ele morre naquelas, né? Fazendo uma piadinha ali pra gente. Eu gostei. Eu gosto. Em quarto lugar nós temos ela, a rainha. Finalmente tem no momento ali só dela no filme um momento memorável. No qual não tem como a gente não dar muita risada que é. Ela destruindo as paredes com uma cabeçada. E aí a gente descobre de quem que a Fiona puxou a força dela toda que a gente vê lá no primeiro filme que a Fiona. Ela luta, luta com os caras. Faz até um lance do Matrix, né? Durante o Shrek 1. Porque também é um filme cheio de referência, tá, gente? Então Shrek é, obviamente, que qualquer dia eu posso fazer um vídeo trazendo as referências que o Shrek fez a outros filmes. E aí tem uma referência à Matrix no primeiro Shrek que a gente vê a Fiona lutando. Mas nós temos lá em Shrek terceiro esse momento, onde elas são todas capturadas as princesas, junto com a Fiona e a mãe. E a mãe dela fala assim, não, peraí que eu vou dar um jeito nisso. E ela dá cabeçada na parede pra elas saírem. Só que assim, ela dá uma cabeçada. Shrek é ridículo, gente. Ela dá uma cabeçada e aí tem mais paredes pra ela dar a cabeçada. E ela vai dando as cabeçadas. Gente, quando ela chegar na última, ela já tá louca. Ela já tá fora de si. E aí é que tem um Shrek muito legal. Por quê? Ela começa a cantarolar umas musiquinhas, né? E ela cantarola duas músicas. Ela cantarola uma música de Mary Poppins. Podem notar que o passarinho quando vai fazer seu ninho... E ela cantarola uma música da noviça rebelde. Por que não se deita um pouquinho? E esse easter egg foi colocado por quê? Porque quem dá voz à rainha é a Julie Andrews. Que é uma senhora maravilhosa, atriz de Hollywood. Inclusive, a avó da Mia Termópolis Rinaldi. A avó da Princesa Mia, né? Do Diário da Princesa. No entanto, quando jovem, a Julie Andrews foi quem deu vida a Mary Poppins e a noviça rebelde. E como ela dá voz à rainha, de repente, a rainha cantarola duas músicas que fazem parte da vida da sua intérprete. Da Julie Andrews. Entenderam? Então, tipo, é um easter egg ali colocado, muito bem colocado. Eu amo esse easter egg. E eu amo o jeito que a rainha fica muito louca depois que ela quebra a última parede na cabeçada. Maravilhosa, hein? Não esperava mesmo, tá? E chegamos no top 3, hein? Em terceiro lugar, o Shrek Bonito. Olha, o Shrek Bonito é muito bonito, né? E o contexto é que eles invadem a fábrica da fada madrinha. Né? Onde eles descobrem que ela é uma golpista. Que ela faz um monte de coisa. Ela manipula tudo aquilo, ela é péssima, ela é horrorosa. E eles roubam a poção Felizes para Sempre. E eles tomam essa poção. Não só o Shrek, mas o burro também toma. O burro vira um alazão, né? Um cavalo grandão, que é o sonho dele. O Felizes para Sempre dele seria esse. E o Shrek fica bonito. Porque até aquele momento da história, o Felizes para Sempre do Shrek era ficar com a Fiona. E como pra ele, se ele fosse bonito, se ele fosse tipo um ser humano normal, bonitão. Ele teria as chances reais de ficar com ela. Então ele abriria a mão de ser um ogro, né? Então pra ele, na cabeça dele, o que compunha o Felizes para Sempre dele, naquele momento era isso. Mas aí ele acorda bonitão, lá num celeiro. E aí tem várias mulheres com ele. E é muito engraçado, porque as piadas sujas que as mulheres fazem enquanto ele tá ali. Elas falam umas coisas, gente, pesadas. Ai, me escolhem. Eu quero dar primeiro. Não, eu quero dar. Pois eu darei melhor. É, elas não falam o beijo. Elas falam com o ar de... Aquilo lá que vocês sabem. E é muito fofo, gente. Porque depois disso ele vai atrás da Fiona. E quando ele chega lá, eles dão o beijo do amor verdadeiro, né? E tal. E aí eles se tornam de novo dois ogros. Então tipo assim, ah, é quem eles são, gente. É quem eles são. Eles não têm que se transformar. Eles não têm que querer parecer nada pra ninguém. Eles têm que ser eles mesmos pra serem felizes. Porque os dois são felizes desse jeito, sendo autênticos. Vou me segurar, eu não quero chorar. Em segundo lugar, medalha de prata, a fada madrinha que é má. Olha, e aí tá um dos personagens mais emblemáticos do Shrek. Que eu fico muito triste toda vez que eu lembro que eles matam a fada madrinha. Que ela morre realmente no final. Mas assim, como dizem que Shrek 5 tá em desenvolvimento. Eu tenho fé que talvez, quem sabe, eles não tragam ela de novo. Porque, gente, é muito bom descobrir que a fada madrinha tá por trás de toda a desgraçada que tá acontecendo em Shrek 2. E ver a relação dela com o filho, né? Ela sendo uma mãe que, nossa, egocêntrica e que quer o melhor pro filho. E quer que a família dela seja um grande acontecimento em Tão Tão Distante. Ela quer que o filho dela seja o rei de Tão Tão Distante. Então tipo, os dois estavam prometidos um pro outro. Mas descobrir que a fada madrinha é má e manipuladora. E principalmente ganharam o ato musical da vilã. Porque no final ela canta, né? I Need a Hero, da Bonnie Taylor. E é muito close. O jeito que ela transforma o vestido dela no vestido vermelho. E a chegada, né? Porque é a chegada dela. E o outdoor dela, gente? Quando eles chegam, então não dizem que o outdoor dela é toda safada. Ah não, gente. Shrek tá muito bom. Então pra mim, segundo lugar, está no fato de que a fada madrinha é a grande vilã de Shrek 2. E eu espero que ela volte. Vai ser incrível. Eu te disse que os ombros não vivem felizes para sempre! E em primeiríssimo lugar, um momento que não dá, gente. Não dá pra esse momento não ser o primeiro lugar. Que é a chegada do Shrek e da Fiona em Tão Tão Distante. Porque assim, o jeito que culmina essa chegada é muito boa. Quando o cara solta os pombos e aí quando o pessoal vê eles... Tipo, a música cai e o povo fica tipo, o quê? E aí tem um pombo que ele tá voando. Ele olha e chama a atenção do pombo. Ele bate e cai morto. E é muito louco a continuidade de Shrek. Porque é claro, numa animação, nada vai aparecer ou desaparecer por um acaso. As coisas têm que ser colocadas. Então tipo, quando o pássaro cai, depois o Harold, ele pula o pássaro. Pra não pisar nele. Isso é ridículo. E quando eles chegam, Tão Tão Distante é uma referência a Beverly Hills. Então a gente vê ali tipo, as mansões das princesas, as mais famosas. Até que eles chegam no palácio do rei da Hayat Tão Tão Distante. E é esse momento tenso. Foi muito difícil fazer esse top 10, gente. Porque depois disso, olha, tem o jantar. Que é muito icônico o jantar do Shrek com o rei e tal. Tem a lua de mel do Shrek. Tem o momento que o Shrek e a Fiona se apaixonam também. Então assim, tem muitos momentos em Shrek, né? Na trilogia toda. Que são muito memoráveis, assim. Tipo, da gente vir e falar sobre a cena. A construção da cena. O andamento. Tipo, tudo. Porque é tudo, parece que é muito bem pensadinho. Pra gente ficar meio que chocado e marcado. Porque a gente não esquece. A gente não consegue esquecer. E a gente não consegue achar ruim, né? Tipo, é um filme que não dá pra achar ruim. Tipo, eu não sei. Mas comentar aí embaixo que eu quero saber qual que é a sua cena preferida. Qual que é a sua passagem preferida. Ou seu personagem preferido de Shrek. Que eu vou estar lendo tudo. Vou estar dando like. E é sobre, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei muito de fazer. Me diverti muito, gente. Então, ó. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.